Olá galerinha, aqui fala o amigo de JPI, hoje eu vou mostrar um vídeo que é bacana Então galera, antes de mostrar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canalzinho E ativa o sininho pra ganhar muitos vídeos novos Então galerinha, antes de deixar o vídeo, já deixa o seu like, já deixa a flechada do like Se inscreve, ativa o sininho pra ganhar muitos vídeos novos Pra ganhar 200 mil, agora eu tô com 100 seguidores galera, 100 seguidores Então galera, deixa 200 mil likes no canal do JPLAYS NICOLAS Então galera, vamos fazer uma casa, aqui ó, tudo deserto galera Então galera, vamos fazer uma casa, claramente uma casa E vamos pro vídeo, galerinha, vamos pegar o que precisa Então galera, acho que eu vou pegar uma porta dessa, né, claramente Vou pegar uma porta dessa, vou pegar um negócio desse E pra fazer o teto Então vamos fazer aqui a casa de coisa branca, eu sei né, é uma coisa muito interessante Mas vocês vão adorar essa casa, o que eu tô fazendo, galerinha Deixa 200 mil likes aí no vídeo, né, claramente 10 mil likes no vídeo 10 mil pra ganhar uma flechada no like Então, vendo a galerinha, uma flechada no like, ganha 200 mil likes Se vocês já baixaram o vídeo aí no canal Eu já fiz aí, né, claramente, aí no canal E se for o canal, eu vou... Bom, vocês vão vir pra minha casa aqui na vida real, tá vendo Eu sei que eu sou... Eu ainda tô pobrinho, mas quando eu ganhar 200 mil seguidores Eu vou ganhar bastante dinheiro E eu vou cobrar uma casa pra mim, né, claramente Deixa vocês me ajudarem, né Vamos aqui, galerinha Vamos aqui Porque o Jotap é um cara muito legal Ele que vai pra mim fazer Então, galerinha, isso vai ser o vídeo E eu tô fazendo uma casinha aqui pra vocês Galerinha, esse vídeo aqui é legal, né Pra vocês verem como vai ser a casa Tá vendo, né, ó Então, galerinha, esse aqui vai ser o vídeo de hoje E aqui, galerinha, vai ser aqui Pro lado de fora da casa O telhadito da casa Tá caí, galerinha, tá caí Não se preocupa, não Porque isso aqui machuca a gente Igual daquele negócio normal Então, aqui Aqui, aqui, aqui Tá caí, galerinha Aqui, aqui, aqui E depois Aqui, 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 aqui Tá fazendo a nossa casinha, galerinha Vocês estão gostando dessa casinha? Desde o seu like Se inscreve no canalzinho Aqui, galerinha Tá muito legal Parece uma base secreta, né, galera Que eu tô fazendo aqui, né Galerinha Então, deixa 200 mil likes Pra vir Na vida real Mas eu sou o Mcfly, né O Jotap vai conhecer Sabe como é que é Sabe como é que é Que é, que é, que é, que é Jumbo, jumbu, jumbu lá, tchum lá Filho, 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 filho lá Ai, galerinha, tá muito legal Essa coisa aqui Mas tem que fazer rápido Aqui em cima, aqui em cima Nossa, galera, tá muito foda Tá muito legal Faz aqui, faz aqui Faz aqui, faz aqui, faz aqui Nossa, galera E aqui, pronto, galerinha Já fiz Agora eu vou ter que fazer aqui As janelinhas da casita Aí eu vou ter que fazer aqui Aqui Nossa, né Tem um gostinho daqui Me marca você pra você Né, galerinha? Aqui Nossa, galerinha Agora Tá mais legal que já tá Né, galerinha Deixa eu tirar isso aqui Daqui Pronto Tirei, galerinha Agora Vou ter que fazer isso aqui Muito rápido Galera Aqui Aqui Nossa, galerinha Tem que fazer isso muito rápido Aqui 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 Gente, eu sei que é difícil Fazer uma casa Do Manu perto Mas Eu já fiz uma casa Enobre Vocês viram aí, né No No último vídeo que eu fiz Fazer muito tempo Atrás Eita Vou colocar uma madeira Aqui Pronto 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 Prontinho Nossa, galera Tá muito foda Isso aqui Na casa Essa casa Tá muito Então, galera Aqui Ô, galerinha Olha aqui Eu sei que Eu sei que Eu sei que Eu sei que Ele é um pouquinho Ele é um pouquinho Ele é idiotinho O JP Porque ele é muito doido Ah, meu Hoje Pra fazer uma casa Dessa Eu roubei a câmera Do JP E ele vai brigar Com mim Ah, porque Eu roubei A câmera dele Ai, meu do céu Vai, vai, vai Vai logo Meu do céu Que demora da porra É essa Que demora Ai, que demora Vai, 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 vai Vai, vai Só falta Só falta Uma parte Vai, vai, vai Toma, toma, toma Toma Sai, coloca uma porta Pronto Coloca uma porta Eita aqui Agora é pronto Coloca uma porta Tá errado Tá errado Tá errado Coloca uma porta Coloca uma barreira Aqui Nessa casa Que ia ficar mais linda Que já tá Agora vou colocar Uma barreira Aqui Coloca Uma barreira Aqui Nova Agora Aqui Galerinha Do céu Como ficou linda O Mcfly Pronto Galerinha Já fiz Aqui A porta Portito Aqui Achei a porta Aqui Nossa Muito legal E agora Vou fazer Um negócio De madeira Prontinho Ixi Fiz errado Tá vendo Aqui Vou colocar Uma coisa Aqui Uma outra Coisa Aqui Aí Eu vou Colocar Um vasito Aqui Deixa eu ver Aqui tá O vaso E aqui Tá Uma flor Linda Aqui Agora Aqui Agora Aqui Aqui Pronto Agora Agora Eu vou Deixar Vermelho Aqui Galerinha Vocês estão Gostando Da minha Casa Então Galerinha Agora Vou fazer Vou fazer Um negócio Vou fazer Um recrata Aqui Olha Galera O recrata Aqui Nessa casa Fica mais lindo Que já é Pronto 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 Galerinha Tem que fazer Isso Muito rápido Galera Isso Estou morrendo De medo Estou morrendo De medo Pronto Agora As velhinhas Ai meu Do céu Como eu sou atrapalhado Meu céu Atrapalhado Do que O mais atrapalhado Do que O JP Galera Ai meu Do céu Galerinha Do céu E agora E agora O fogão E agora E agora A pia Isso 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 Daí É que faz Agora E agora E agora Cadê Cadê O fogão Fogãozinho Tá aqui Prontinho Agora Só falta A geladeira Cadê Deixa eu ver A geladeira Aqui Ai meu Essa geladeira De diamante E agora Uma Cranhinha Aqui Né Coloque Já é Ai Galerinha Prontinho Peraí Peraí Pronto Prontinho Prontinho Galerinha Já fiz A minha casa Aqui Por fora Tá vendo Como é linda Por fora Aqui Vou mostrar Pra vocês Aqui Olha Como Que Que Pra vocês Verem Ó Nha Ih Vou ficar Um animozinho De diamação Aqui Tadinho 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 Olha 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 Pro Osinho Que Bonitinho Ei Vira Aqui Olha Aqui Toma Galerinha Cachorrinha Vou te matar Vai Tá olhando Pra mim Vai Vai Não tá olhando Pra mim É um bichinho Pequenininho Cachorro Olha Que Focinho Tá vendo Que Se Colhar Eita Meu Deus Prontinho Agora Galera Vou fazer Uma Coisa Prontinho A cor Da minha Roupa Galera Galerinha Do céu Foi Difícil Pra Fazer Uma Casa Dessa Deixa Muito Like Se Inscreve E Ativa Sininho E Deixa Muito JP Fechada No Like